Opa, tudo bom? Eu queria apresentar para vocês uma ferramenta que eu tenho usado há muito tempo e resolvi aperfeiçoar, melhorar ela, que é a roda de couro, que é essa roda aqui com couro prensado, eu tenho ela desse tamanho aqui que dá 4 polegadas e meia por 9,16, essa está em confecção ainda, ela é 8,5 cm por 9 mm, essa eu uso no alicate, ela vai ser apedrezada, vai ficar como essa aqui, então essa aqui como é menor, eu uso para o alicate de cutícula, essa maior para faca e tesouras, a utilização dela, o que seria? Por muito tempo eu fazia o acabamento da rebarba e do polimento do alicate com feltro, que é esse material aqui ó, a roda de feltro, eu comprava o feltro e usava ela como se fosse nesse diâmetro aqui, para fazer o acabamento interno do alicate e eliminação de rebarba. O que muitas pessoas usam para tirar rebarba, serra, ou outra escova de aço, isso não é correto, porque aço com aço não dá certo, acaba estragando o corte. O feltro, como eu usei muito tempo ele, eu vi uma desvantagem nele, ele vai perdendo a forma aqui e começa a prejudicar o bico do alicate, o alicate começa a morder o bico por motivo do feltro, ele está desalinhado aqui a face e isso fica imperfeito no corte do alicate, embora ele dê um acabamento muito bom, polido, muito bom. Aí eu resolvi usar a roda de couro, porque a roda de couro ela é firme, firme, bem firme. O pessoal que afia faca e coteleiro sabe, conhece o estrope de polimento de faca, de assentamento de fio, o estrope, que nada mais é do que uma tira de couro que se passa na faca após a afiação para dar assentamento do fio, de facas e navalhas. Baseado nessas informações eu falei, vou usar uma roda de couro e funcionou perfeitamente bem, só que ela tem que ser usada em baixa rotação, bem baixa mesmo, porque senão você queima o alicate. Ela é firme, porosa, eu saturo ela com a massa verde uma vez só e depois no alicate afiado eu passo lá para o lado interno e o fio por aqui. Elimina 100% as rebarbas, 100%, esse eu garanto que elimina 100%. Em união com o rebolo Race 220 temperado, deixa muito mais fácil porque é um rebolo que elimina 95% das rebarbas, né? Então já vem com pouca rebarba. E aqui eu só dou uma encostadinha no rebolo de couro e o alicate sai perfeito, tá? É uma afiação duradoura porque visto que não há rebarba, fica somente o fio do alicate mesmo, tá? Então é isso aqui, ó. Essa é a roda de 4 polegadas e meia. Essa aqui, 8 centímetros e meia, deve ter umas 3 polegadas, 2 meia, 3 polegadas indicado para o alicate. Não está pronto ainda, tá? A gente vai dresar para ficar com esse acabamento aqui. Beleza? 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 Tchau, tchau.